Olá, mais um Pensando Bem no Ar e o tema de hoje é Reforma Política. A proposta da Reforma Política faz parte da agenda de reformas do Congresso Nacional desde a vigência da Constituição de 88, que levou à criação de comissões especiais na Câmara e no Senado para discutir a matéria. Para falar desse tema tão importante e tão atual, Padre Bruno, nós temos dois convidados super especiais. Especial demais. O Lúcio Flávio Pinto dispensa a apresentação, sociólogo, jornalista. A figura dele é realmente emblemática dentro de todas essas questões ligadas à Amazônia, a nossa realidade. Muito obrigado, Lúcio, por estarem aqui conosco. E o Dr. Romero Ximenez, antropólogo, doutor em ciências sociais, professor da UFPA. Estamos profundamente agradecidos e gratos por vocês estarem aqui conosco hoje, debatendo um assunto tão importante. E vamos nos deter nesse assunto ao longo de três blocos do nosso programa. Primeiro, eu queria perguntar o que é, afinal, esta reforma política de que tanto se fala hoje? Será que o povo, a população de uma forma geral, tem consciência da sua dimensão dentro de um processo de democratização e de construção de um Brasil cada vez mais coerente com os nossos princípios? Quem quer começar? Você, Lúcio? Bom, primeiro, alegria de estar aqui, estar aqui com esse debate, quanto com o Romero. Nós estamos no período de mais longa democracia da história republicana do Brasil. A gente podia falar em 200 anos, 300 anos, 400 anos, mas nós estamos falando apenas de menos de quatro décadas. Então, é um período muito curto. E acho que o grande problema é justamente a falta de vivência democrática no Brasil. O Brasil, ele consegue ser um país moderno, ele é um país complexo, ele é um país mais diversificado do continente, mas ele não consegue ter uma estrutura permanente da representatividade. O grande problema é a distância que existe entre o momento do voto e a vida política posterior. Parece que o Brasil só funciona politicamente nos momentos da eleição. E o povo, de uma forma sábia, mas ao mesmo tempo comodista, ele dizia, é melhor que tivesse a eleição todos os anos, porque os políticos se aproximam, trabalham, e tem uma festa da eleição, sobra sempre alguma coisa. E, para a maioria das pessoas, o voto é o único patrimônio. Então, não surpreende que venda o voto, porque é a única mercadoria que está ao seu alcance. Essa reforma, ela tem um primeiro problema, porque ela é feita pelo próprio parlamento, por iniciativa do parlamento. Então, precisaria ter muita coragem, muita honestidade e compromisso cívico, se o Congresso Nacional, tomando a iniciativa da reforma, cortasse na própria carne. Isso não tem acontecido. Em função dessa situação, que uma das vias mais novas e mais promissoras da reforma política é a emenda popular, fazer um movimento popular em torno das mudanças. Esse movimento, ele existe, é um fenômeno de alta qualidade no Brasil hoje, mas ele está a reboque e está atrasado em relação ao ritmo das mudanças promovidas pelos grupos de interesse e de pressão. Então, para dar só um exemplo, um dos temas mais perigosos da reforma política, e que está sendo considerado progressista, é a tal da votação por lista. Então, a votação por lista está sendo apresentada como fortalecimento dos partidos, dar organicidade aos partidos e acabar com os caciques que decidem a vida política no Brasil. Eu vejo de forma contrária. Eu acho que todas as vezes que se aproximar dos poderes de Estado, a reforma tende a ser autoritária, tende a manter um núcleo de poder. E é, tem como matriz, isso o Romero certamente vai falar, o partido único, a visão do partido único. Vamos fazer a reforma depois de conquistar o poder. E uma vez no poder, o grupo que era oposicionista na véspera se torna extremamente conservador e se atém a esse projeto. Então, temos um partido novo, um partido orgânico, que é o Partido dos Trabalhadores. No entanto, é o partido que está há mais tempo no poder e a gente percebe, hoje, com uma visão mais crítica do PT, que é o partido que criou a estrutura de permanência no poder mais sólida e mais corrupta na história recente do Brasil. Romero. Eu acho que o Brasil é um país em busca de um modelo. Nós não temos um modelo. Nós queremos o paraíso sem levantar a questão das condições de possibilidade. Quais são os limites do país? O país é assim, ele é estranho porque você tem, por exemplo, o programa educacional mais generoso do mundo. Nós queremos da educação pública gratuita de qualidade, da creche ao pós-doutorado. Isso é um projeto que ninguém tem no mundo. Nós temos essa generosidade pós-doutorado. Saúde é a mesma coisa. Da frieira ao transplante cardíaco, público e gratuito para todos. Belo, generoso, muito bom. Agora, não tem as possibilidades concretas disso exercer. Qual é que tem sido a resposta popular? Definir a política como quem define Deus, a divindade. Quando eles querem, eles podem. Quando eles querem, eles fazem. Então, o ser que, quando quer, pode tudo, só Deus. Então, cria um gap, cria um mal-estar terrível entre isso, a intenção anunciada e a possibilidade concreta disto acontecer, se torna real. Então, o Brasil é um país em busca de um modelo. Só que a política é teatralização. A política é produção de efeitos dramáticos. Essa dramaticidade é que constitui o essencial da política. O Maquiavel disse que você, a política é a arte de tomar o poder e preservá-lo. O povo acha que é o caminho do céu. A população tem a esperança de que o Estado venha a redimir. Eu ando muito preocupado com essa história do Estado. Estive ontem no Estado do Amapá e as pessoas dizem assim, O governo não coloca indústrias aqui. O governo não... Como se o governo fosse o agente econômico central. Como Caipira Paulista diz, o rabo está balançando o cachorro. Vem da sociedade fazer o Estado, fazer o governo. O governo... As pessoas esperam que o governo faça a sociedade. O que é trágico. Então, eu acho o seguinte, a questão é que o Brasil precisa encontrar um modelo. E um modelo que tenha um mínimo de sentido hegemônico. O que é que nós vamos fazer mesmo? É como na pregação generalizada da moral. A moral é só para os outros. Todo mundo faz uma pregação moral e todos os partidos que estão direto ou indiretamente ligados ao Estado praticam amplamente a mesma corrupção. E mais, aqueles que estão na disputa política e não têm acesso à máquina do Estado, eles corrompem as estruturas de algumas igrejas, as estruturas sindicais e as estruturas das ondas. Ou seja, as máquinas são utilizadas abusivamente para a disputa política. Por quê? Porque a maioria é pobre. O inimigo da democracia é a pobreza. É preciso criar o cidadão autônomo, com renda, que não se curve às migalhas do poder. Matar a corrupção de inanição, para mim, é reduzir drasticamente a taxa de pobreza no Brasil. O pobre é um vulnerável ao presente, ao suborno. E ele vê isso como a salvação. Você já imaginou uma cesta básica para um faminto? É uma dádiva dos céus. Um cidadão com autonomia econômica, a cesta básica iria um desacato, uma ofensa. Então, para mim, eu sou burro de eriano nesse ponto. A moral tem um preço. Ela não é natural da espécie humana. Ela tem um preço. Para mim, o preço da moral no Brasil hoje é a redução drástica ou, se for possível, a erradicação da pobreza. E de que maneira uma reforma política pode contribuir para a diminuição da pobreza? Lúcio? Bom, em primeiro lugar, reduzir o poder dos poderosos. Quanto mais poder tem um poderoso, menos democracia há. Então, nos anos 30, em 1928, um embaixador da Inglaterra no Brasil, Ernest Holmblok, escreveu um livro chamado Sua Majestade, o Presidente. E ele foi expulso do Brasil, porque ele disse a verdade. A concentração de poder no Executivo. Nós estamos vendo, na crise atual, que o poder Executivo é hipertrófico. Ele tem um poder capaz de... A presidente está com 12% hoje de aprovação. Ela pode passar para 40% rapidamente, se fizer uma medida demagógica na situação atual. Ela pode arruinar as finanças de vez, mas ela sobe 40%. Ela reajusta 30% do Bolsa Família. Ela vai ter 40 milhões de adesões, onde ela teve a maior perda. que mostra que é uma política que se exaula. Isso que o Romero falou. Ninguém pergunta para saber se o Estado tem o dinheiro para fazer isso. Você vê, passou agora de manhã, uma matéria sobre a quantidade de operações que precisa fazer em traumatologia no Hospital de Referência de Traumatologia no Brasil, no Rio de Janeiro. Tem quase 40 mil pessoas na fila. Isso não existe no mundo civilizado. Não pode um hospital ter na fila para atendimento 40 mil pessoas. Ele vai fazer 14 mil operações no ano de 2015. E já está programando para o final de 2016. Ele aumentou 15% o número de operações com o mesmo quadro clínico e cirúrgico de pessoal. E a demanda aumentou 35%. Então, evidentemente que essa solução está exaurida. No entanto, o que eu acho perigoso na reforma não é o que a direita está propondo. É o que a esquerda está propondo. Porque é uma esquerda que continua caudatária e parasitária do poder de Estado. Do poder centralizado. De planejamento centralizado. A mística que veio com Lula, o Estado redistributivo, que ninguém se perguntava de onde veio o dinheiro para o Estado manter toda essa política. Também o Romero falou sobre o SUS. O SUS é uma maravilha se funcionasse. O SUS contaminou o atendimento dos planos de saúde para a classe média. Então, tudo está nivelando por baixo. Saiu agora uma lista das 100 universidades tecnológicas e engenharia do mundo. Não tem uma do Brasil. Tem três da Coreia. Tem sete da Austrália. Tem 34 dos Estados Unidos. Tem 12 da Inglaterra. Não tem uma da América do Sul. Uma. Engenharia. Se nós não temos um conhecimento de engenharia, nós não conhecemos os processos. E esse é o problema na política. O cidadão não conhece o processo. Ele conhece o produto. Qual é o produto? É o voto. Ele vota. Vota mal. Você vê... Eu vejo uma matéria sobre a votação nas áreas de conflito de terras no sul do Pará. Onde há uma mobilização da população. Há uma combatividade muito grande. Há uma consciência do valor da terra. E, no entanto, vota de cabresto. Então, não há coerência entre a militância social e a militância política. Então, é preciso que as pessoas conheçam o processo político. Como é que se faz para acontecer isso? Uma vez eu estava em Londres e fui ver uma solenidade que se repete há 400 anos. A mensagem da rainha. A Câmara dos Comuns. Não é a Câmara dos Lordes, que não tem poder nenhum. É a Câmara dos Comuns do povo. E vi chegando os parlamentares a pé, de bicicleta, de carro próprio. Ninguém, ninguém em carro oficial. Ninguém. Aí chega o enviado da rainha, entrega a mensagem e é tratado com desdém, para ele mostrar para a rainha que quem manda é o povo. Não é a rainha. A rainha continua no poder enquanto ela servia o povo. Então, essa consciência nós não temos. É um grande caminho a ser vetorido, portanto. Mas existe um anseio por uma reforma política. Por que esse anseio da população? O que a população está sentindo quando ela busca algo que talvez nem ela própria saiba o que é? Romero. Sim. O problema é o messianismo. Se espera o salvador, se espera o milagre. Economicamente, não há milagre. Ou você produz para poder consumir, ou você dispõe de recurso ou não. Às vezes, falta vontade política. Eu digo, não, às vezes falta vontade orçamentária. Falta recursos concretos para resolver as questões. Mas é porque alguém desvia, alguém suborna. É, mas esse custo, aí é que está o fetiche desse custo. Quando esse custo beneficia o grupo, às vezes é o próprio grupo que reclama, é o beneficiário desse custo suspeito, corrupto. O problema é que tem que assumir o seguinte. A moral é para todos ou não é para ninguém? Porque todo mundo, veja na política, todo mundo faz um discurso pedindo a moral. Se esse discurso fosse por convicção, fosse honesto, seria a virtude pura na política brasileira. O problema é que todo mundo quer o rigor para os outros. A forca, a fogueira para o adversário. Porque ele sabe que a posse do dinheiro público muda a eleição. Ganha ou perde a eleição, depende do volume. Então ele quer neutralizar o adversário, o chamando de corrupto para imobilizar, enquanto ele pratica a corrupção. Então essa história dá moral para os outros. Eu me lembro da minha velha avó, bisavó espanhola, dizer assim, meu filho, a moral é boa começando de casa. Aquilo estremecia a família camponesa. A moral é boa começando de casa. Então na política brasileira precisa assim, a moral é boa para ir de casa. Ou seja, no rigor temos que incluir o nosso partido, o nosso grupo, porque a moral pregada para os outros é mera hipocrisia. E é o que acontece. Como é que todo partido contesta a corrupção e quando você faz uma pesquisa, todos metem a mão no dinheiro público, sem exceção. Com maior ou menor intensidade. Mas todos, não tem perdão, o meu, o seu, o nosso, o vosso, etc. Então é preciso repensar o discurso moral. O discurso moral, inclusive, justifica as piores iniquidades, dependendo da sua direção. Em nome da moral, vamos torturar, vamos assassinar os menores. Todo mundo diz que o menor é a razão da violência no Brasil. O que eu vejo nas investigações que eu faço é que os menores estão sendo exterminados, extrajudicialmente. Executados cruelmente. Não dura mais do que um ano e três meses depois da primeira infração. Ele é exterminado por máquina estatal, por milícia privada, por grupos de linchadores dos bairros. E ele aparece como ele se fosse. Quando me perguntam, bom, é essa história da minoridade, não sei o quê. Eu digo assim, se eu tivesse evidência e convicção de que o menor é responsável pela violência, eu acharia justa a minoridade penal, redução. Mas não tem a ver. Ele é uma espécie assim de demônio de plantão. Eleito o demônio a ser exorcizado. É, nós precisamos agora dar uma paradinha nesse primeiro bloco, chamar um pouco o apoio cultural e depois, com certeza, vamos ter que entrar em alguns aspectos específicos dessa questão toda, que é tão grave e tão candente. Então, voltamos agora com o segundo bloco do Pensando Bem. Agora nós vamos tratar de questões mais específicas, que mais se debatem sobre reforma política. Há três questões que sempre são levantadas, como, por exemplo, a fidelidade partidária, o financiamento de campanha e o voto de legenda em listas partidárias, que você já tinha citado anteriormente. Por que essas três questões são as mais debatidas no cenário político, no meio da sociedade? Pessoal, isso. Bom, eu sou contra todas essas três. E são as que estão mais evidenciadas. Estão no projeto da reforma e está sendo patrocinado pelo governo. O governo é favorável. Eu acho que o fundo de campanha não pode ser apenas público. Eu acho que quem está no poder e com essa hipertrofia do poder executivo vai manipular essa verba de campanha. Eu sou a favor de um sistema que todas as democracias ocidentais adotam. A empresa privada, a pessoa física e o fundo partidário. O fundo partidário, ele se tornou um... justifica esses candidatos malucos que aparecem na campanha presidencial, que não vão se eleger, mas ganham 700 mil, 800 mil reais com o fundo partidário. Então, se tornou uma fonte de renda que mantém o político profissional e a legenda de aluguel. Então, eu sou contra. Eu acho que tem que haver limitação do máximo. Então, tem um teto que você não pode ultrapassar esse teto. Tem que ter também... não pode ser... Para as pessoas jurídicas, não pode ser destinada apenas a um candidato. Não pode... tem que ser por legenda e não por candidato a doação. E aí, sim, o dinheiro arrecadado pelo partido, submetido a não só a fiscalização do TRE, como o Tribunal de Contas da União, por ser direito federal ou direito eleitoral. Então, eu sou contra um fundo único de financiamento de campanha. Acho que tem que continuar pessoa física e pessoa jurídica com os tetos estabelecidos e com as condicionantes. Eu sou contra por lista. Eu acho que esse discurso de dizer que... Ah, não, aí vai ter debate interno. Não vai ter debate interno. Vai ter decisão da cúpula e a burocratização da direção partidária tornar mais corrupta do que já é. Eu acho que a gente tem a perfeita noção de que o voto é comprado e que pessoas... que surgem de repente. Um candidato a vereador aqui em Belém surgiu com uma votação enorme. O delegado Éder Mauro. Como é que pode um candidato, pela primeira vez, disputar um cargo de deputado federal e sair com 250 mil votos? Não pode. É impossível. Por que ele conseguiu? Recursos abundantes para a campanha. De onde veio esse dinheiro? Então, um dos grandes defeitos é que a justiça eleitoral é sazonal. Então, ela é recrutada em outras instâncias, administrativas e judiciais, para funcionar durante a eleição. A justiça eleitoral tinha que ser com o corpo permanente, completo. Ah, mas não tem o que fazer fora da eleição. É justamente isso que não pode acontecer. Você aceita essa condicionante. Então, por exemplo, pesquisas eleitorais. Tinha que ter um setor técnico na justiça eleitoral para acompanhar permanentemente. E antes de sair a pesquisa, ela ser debatida. Ela não pode mais ser uma surpresa para o cidadão. Porque uma vez... aconteceu aqui, nessa última eleição. O liberal publicou a pesquisa e atrasou o jornal para que a pesquisa saísse antes da decisão e publicou. E ficou por isso mesmo. Uma clara violação da lei eleitoral para manipular. As pesquisas se tornaram uma indústria de manipulação do voto. Então, a justiça eleitoral, se fosse permanente, um quadro técnico capaz, ela não permitiria mais isso. Porque ela é o guardião da legitimidade, da credibilidade e da confiabilidade. Então, eu sou contra essas propostas porque elas têm uma visão do controle do Estado por um grupo e da permanência no grupo. O Romero citou Maquiavel. Você conquista o poder e uma vez conquistado, você não quer mais largar. Por exemplo, eu sou contra a reeleição. Absolutamente contra a reeleição no Brasil. Eu até admito que pudesse ser um mandato de cinco anos em vez de quatro. Mas jamais a reeleição. Jamais. Eu acho que essa é uma instituição que tem que cair. Eu sou a favor do voto livre, do voto voluntário, não do compulsório. Tem que acabar com esse voto compulsório. Então, eu acho que essas são medidas que aproximam a democracia brasileira das melhores democracias do mundo, que tem 400 anos, 300 anos, não por acaso. Então, você vê que na Suécia, a última grande conquista dos parlamentares na Suécia foi ter um apartamento de 40 metros quadrados funcional, sem nenhum empregado, sem nenhuma verba. Foi o máximo que eles conseguiram depois de alguns séculos. Foi o máximo. O deputado pega, passa a roupa dele, faz a comida dele. Não tem nenhum serviçal, nada. O corpo permanente é permanente. Não tem ninguém de função de confiança no parlamento. É função de carreira. Mas o que fazer para que essas questões, essas coisas, sejam levadas e sejam assumidas pela população para ela exigir que isso vá acontecendo? O problema é a economia política desse funcionamento. O Lúcio fala isso aí. Tudo bem, é isso mesmo. Empiricamente é isso. Agora, o problema é que o parlamentar no Brasil, ele é cercado de pedidos de toda a ordem. De toda a ordem. Mas aí tem um sistema misto, né, Hernando? O sistema misto, distrital... Então, quanto custa o mandato? O indivíduo vai exercer o mandato, supondo que seja honrado, bem-intencionado, generoso. Ele é cercado por um conjunto de pedidos pessoais, individuais ou grupais. E corporativos, sim. Corporativos, absurdos. Inclusive, alguns amorais. Um tempo eu era secretário de educação do Estado e o meu irmão era o reitor da universidade. Coincidiu isso. Então, as pessoas chegavam assim, o pai, o avô, o bisavô, a mãe e a filha reprovado no vestibular, está aqui. Basta o senhor querer. O seu irmão é reitor, você é secretário de educação. Se você quiser, a minha filha passa no vestibular. Entendeu? Com toda a legitimidade, a solenidade da Sagrada Família presente, assim. Então, isso é que é feito com os parlamentares. O parlamentar é cercado. A justa causa é o que me interessa. Está certo? E não tem limite moral para a justa causa. Aquilo é cheio de legitimidade. Aí a pessoa vai pleitear como se fosse algo sagrado, justo, justíssimo, para o parlamentar equacionar. Então, há um processo assim. O indivíduo é vulnerável socialmente porque é muito pobre, leva os seus pleitos que parecem justos para ele, mas são, do ponto de vista da ética e da lei, atos de corrupção, mas que não é percebidos. Em antropologia, nós somos muito sensíveis a isso. Não há fato, só aversão. Então, as pessoas constroem uma versão da legitimidade do seu pleito, de uma forma tal, que é contra a sua própria pregação ética. E essa dificuldade é que está posta. As pessoas têm uma consciência licenciosa do seu interesse e uma aguda consciência crítica para fora. Ele é um catão. Ele é um rigoroso moralista com os outros. E é um absolutamente licencioso com o seu grupo. É dentro da universidade. Por que nós pirateamos todos os livros do mundo dentro da universidade, xerocando os livros? Então, na consciência acadêmica é justo. Por quê? Porque a biblioteca não tem tantos livros quanto precisamos. Porque o aluno é pobre e não pode comprar 10, 15 livros por cada curso. Então, parece justo piratear. Praticar o crime contra os direitos autorais é que parece muito justo para a comunidade universitária. Muito saudável. As pessoas furam a fila do restaurante universitário, traindo todos os princípios. E traindo o próprio colega. Ele descobre um conhecido, simula que está conversando. Discuidisticamente entra na fila. Então, eu comento com os alunos, assim, bom, a moral que nós pregamos para fora precisa ser para dentro. E esse truque cultural no Brasil, nós só temos direitos. Parece que as relações são corrompidas. Sim. Pois é, Paulo. Quanto mais a opinião pública, quanto mais a sociedade souber, mais ela tem condição de intervir. Então, eu acho que é um problema de longo prazo. Ninguém vai resolver isso em curto prazo. Mesmo que a reforma seja a melhor do mundo, não vai resolver. É com a educação política. Como se educa politicamente? Numa democracia, exercendo o voto. Mas preparando para exercer o voto desde criança. Então, a aula de moral e cívica é a coisa mais abominada em qualquer escola, porque são regras dogmáticas que não têm nada a ver com a dinâmica e a participação. Não é nem moral nem cívica. E não tem participação. Não tem participação. Então, por exemplo, o ensino fundamental. Não tem que existir mais esse negócio do secretário de educação indicar o diretor, o vice-diretor. É a comunidade com o voto ponderado. Não o voto absoluto. Mas ponderado de acordo com a representatividade de cada segmento. De aluno, de funcionário, de professor. Escolhe. E o secretário referenda. Não pode fazer mais nada a não ser referendar. O reitor, a mesma coisa. Então, todos os níveis, a comunidade, a sociedade, milita na política. A UNE. Tinha momentos que a UNE estava na esquerda, tinha momentos que a UNE estava na direita, tinha momentos que era um conservador, tinha momentos que era revolucionário. E a UNE foi tocada a fogo. Aí, como se corrompeu? Dando dinheiro para a UNE. Então, na nossa época, todos de direita e de esquerda eram idealistas. Hoje tem dinheiro, muito dinheiro na UNE. Isso não pode acontecer. Dinheiro de onde vem? Do estudante é regulado pelo Estado. O Estado controlando. Então, eu acho que a democracia só existe onde tem consciência e liberdade. Se não, é uma regra formal. Isso você tocou no aspecto da educação. A educação tem que desenvolver o aspecto da participação. A participação e da organização. Acho que onde estão os nossos gremios estudantis? Onde estão as formas de organização dos estudantes na base? Parece que se tem medo da participação e da organização dos estudantes. É isso ou é mentira o que estou falando? Eu acho que a classe estudantil mudou de jeito. Nosso tempo para você fazer uma pregação estudantil era uma coisa quase clandestina, que você podia ser preso, etc. O problema hoje é que ela está oficialesca. As pessoas querem se dar bem. Por exemplo, no Diretório Central dos Estudantes da Universidade, na eleição não tem vencedor nem vencido. Na associação dos professores, que há muito tempo é o mesmo grupo. Isso. E por quê? Porque ele não representa mais a categoria. E não representa mais o que virou uma facção. Aquilo é uma propriedade de um grupo. E como não tem mais representatividade, ninguém discuta. É chapa única sempre. No tempo que tinha, assim, a base mesmo, para decretar uma greve, você fazia um plebiscito. Esse plebiscito ia o seu resultado para uma Assembleia Geral, para a Assembleia achar o que faria. Agora, unilateralmente, como é melhor ficar em casa do que trabalhar duro, então a greve se dá por inércia. Ou se dá pelo cadeado na porta. Então, o que precisa é o seguinte. Eu sempre insisto nas condições materiais de existência. Num país pobre como o Brasil, se não se criar uma autonomia econômica das pessoas, eu não acredito no sucesso da moral. O menino desse se torna líder estudantil, ele é cercado por mil coisas. Ele é recrutado por partidos, por governos e tal. Qualquer pessoa, mesmo se for um sacerdote de uma igreja, você tenta lhe cooptar. Se você for um professor bem-sucedido, as pessoas tentam lhe cooptar. Vai no meu município fazer uma palestra sobre tal assunto, aí você é usado como um ícone. Está aqui, olha, ele veio aqui para apoiar o nosso governo, o nosso centro comunitário. É preciso ter autonomia econômica para escolher. O eleitor só escolhe se ele tiver autonomia, senão ele é refém da cesta básica. Essas condições, o senhor que trabalha nas periferias pobres... Os centros comunitários, todos cooptados. Isso. Não entendo como um centro comunitário é um centro comunitário ligado a este ou aquele partido, a este ou aquele grupo. Que é contra os seus interesses. Partido, literalmente, que é antipobre, é o que coopta. Por que coopta? Porque tem a moeda principal que se chama o favor. Então, precisa que o cidadão, para ser autônomo, tenha renda. Tenha renda. Por que as mulheres estão cada vez mais autônomas? Porque entraram no mercado de trabalho e podem se rebelar, porque elas podem rebelar e viver independente dos maridos, dos pais. Agora, é interessante que as mulheres participam mais da economia do que na política. E tendo uma reserva de mercado de 20% para os candidatos, não se consegue preencher nunca esse mínimo. É. E o que eu queria dizer é o seguinte. Dentro desse quadro, Lúcio, poderemos não ter a reforma política ideal. Mas, que passos podem se dar para que haja uma reforma política que, pelo menos, seja um degrau a mais? Um degrau a mais naquilo que é o ideal que nós todos desejamos. Deixar de ter o voto obrigatório, voto livre. Justiça eleitoral permanente. A justiça eleitoral não pode mais aceitar pesquisas eleitorais feitas em desacordo com o elementar que a matemática. As regras de probabilidade não podem ser adaptadas para o uso político. Eu acho que combinar o voto geral pelo distrital, um distrital misto, para que o candidato esteja ao alcance do eleitor, para que o eleitor dê uns tapas no candidato, se necessário. Explica, Lúcio, o que é o voto distrital misto? Uma parte seria eleito pelo distrito. Então, os eleitores seriam ponderados. A cidade seria dividida por distritos? Dividida em distritos e, de acordo com a população, seria ponderada a quantidade de votos que podem ser escolhidos pelo distrito. Que é um sistema adotado, por exemplo, nos Estados Unidos. Que é não só para político, para o promotor, para o promotor público, para o juiz. Então, ele tem que prestar contas. Ele está ligado a essas comunidades. E misto, porque uma parte seria eleição geral e a outra parte por distritos. Para permitir que determinadas comunidades que estão abandonadas e que têm apenas um cidencialismo pudesse ter o seu representante direto e ele permanentemente está lá. Não precisamos passar de bloco, não é, Francisco? Nós não temos nosso apoio cultural, mas a gente vai continuar esse debate. Está quente. E no terceiro bloco, no último bloco, a gente vai tocar algumas questões mais específicas sobre as campanhas que estão sendo desenvolvidas. Então, daqui a pouco, nós voltamos com o último bloco do Pensando Bem, que trata da reforma política. Voltamos com o terceiro bloco, o último bloco do Pensando Bem, que trata da reforma política. Logo após o resultado das eleições, o primeiro discurso da presidente reeleita foi de que iria ser lançado um plebiscito para a reforma política. Foi muito aclamado por alguns setores da sociedade, mas logo rejeitado pelo Congresso Nacional. Então, qual é a proposta ideal de que tipo de participação as pessoas poderiam ter à população, se é um plebiscito ou se é um referendo, para decidir sobre, para opinar sobre reforma política? Tecnicamente, é um absurdo fazer plebiscito para a reforma política. Plebiscito, como a própria etimologia da palavra diz, é sim ou não. Você não pode discutir particularidade no plebiscito. Plebiscito sobre a divisão do Pará. É um plebiscito sim ou não. Tem outro esquema. Então, é um caminho de quem tem uma fórmula autoritária para impor à sociedade, porque a sociedade vai decidir sim ou não e não sabe o que decidiu. Então, eu sou radicalmente contra. A nossa última Constituição, ela foi, não foi uma Assembleia Nacional Constituinte originária, foi derivada. Então, o Congresso Nacional se transformou em Assembleia Nacional Constituinte. Isso é um absurdo. Então, a nossa Constituição já saiu viciada. Ela teve cláusulas pétreas. Por exemplo, o federalismo é cláusula pétrea. Ou seja, não pode ser modificado, não pode ser modificado nem por emenda constitucional. E eu acho que o federalismo não resolve os problemas no Brasil. O Brasil é um país muito grande, desigual, e o federalismo, ele tende sempre a favorecer as regiões mais ricas. E deixa as regiões mais pobres sem autonomia decisória. Logo após a história do plebiscito, o Renan Calheira, o presidente do Senado, disse que o ideal seria um referendo. Então, a gente poderia estar fazendo uma diferença entre aquilo que é o plebiscito e o referendo? O referendo é posteriori. O plebiscito é prévio. Então, o referendo é, você faz a reforma e submete à população, sei lá, aprova ou não aquilo. É tão eficiente quanto o plebiscito, para esse caso. Nenhum, nem outro não serve. São pessoas que têm a ideia pronta e querem impor, goela abaixo, à sociedade. Eu continuo achando que, no nosso caso, por exemplo, da Constituição, que é tão elogiada, a Constituição americana é a mesma, que desde o início da Nação Independente tem 27 emendas até hoje. É o direito anglo-saxônico. O nosso direito é um direito discursivo. Então, as nossas leis são ótimas até a primeira vírgula. Como as leis são feitas pelos advogados, depois da primeira vírgula, o advogado é eficiente. Então, são leis tão complexas que... Nem eles. É. Aí você tem imensas discussões sobre recursos, sobre processo. O grande problema no Brasil é que não chegamos ao produto porque nós não temos conhecimento do processo. Como são que as coisas são feitas? Então, por exemplo, eu proibiria a reeleição, voto voluntário, voto direito de cada cidadão. Fidelidade partidária viria? Não, eu manteria a fidelidade partidária, mas eu ampliaria as razões para rompimento com o partido. Então, regulamentar a decisão de um parlamentar que quer sair do partido por um problema programático. Então, ele discorda da filosofia do partido. Admitir o candidato avulso, admitir o candidato sem partido, pensar, não, mas você está enfraquecendo os partidos. Os partidos são fracos. Se ele não conseguiria atrair, não adianta. Eu, por exemplo, se eu quisesse ser candidato, eu não teria nenhum partido para me abrigar. Nos Estados Unidos, o Norman Myler, o grande escritor americano, foi candidato a prefeito de Nova Iorque, como candidato avulso. E a gente, na eleição americana, a gente vê só os candidatos do Partido Democrata e o Partido Republicano, mas tem uma legião enorme de candidatos que são avulsos. Sem partido. Sem partido. Eu continuaria a fazer a eleição do vice-presidente. Ou extingue o cargo de vice-presidente, ou ele tem que ser eleito. Porque, senão, ele é uma figura decorativa, ele é uma múmia. Vice-presidente, vice-governador, vice-prefeito. Todos os vices. Todos os vices teriam que ser eleitos também. E eles teriam função. Na República de 1946, o vice-presidente, ele era o presidente do Senado. Então, ele tinha uma função política. Ele não era um fantasma a atormentar o presidente. Claro que tem um problema político. O Jango se elegeu vice-presidente com o Jânio, que era o adversário. E essa é uma das causas da crise posterior à renúncia. Mas eu acho que tem que ser eleito o vice-presidente. Eu acho que todas as verbas de representação parlamentar tinham que ser extintas. O Congresso não poderia ter cargo comissionado. Nenhum cargo comissionado. O parlamentar não tem que ter verba de gabinete, não tem que ter cargos, 14, 15 cargos à disposição deles. O voto distrital misto, combinado com o voto geral. São mudanças estruturais que vão mudar a política no Brasil. Independentemente de quem é que vai beneficiar. Então, a Constituição de 1988, ela foi precedida por uma comissão de notáveis, presidida pelo Afonso Alino de Belo Franco. O Afonso Alino realmente foi uma das grandes cabeças do Brasil. Tanto na política, quanto jurídica, intelectual, até mesmo literária. Mas foi uma forma de manter a continuidade mesmo mudando. E a Constituição, imensa como ela é, só a parte de disposições transitórias é maior do que a Constituição americana. A Constituição inglesa nem escrita é. Eu lembro que uma vez em Londres, a primeira vez que eu fui em Londres, via os mendigos andando com cachorro. Aí eu cheguei junto com o policial e perguntei, por que o mendigo anda com cachorro? Não, porque tem uma lei de 1.600 e tal que diz que se o mendigo estiver com cachorro, ele não pode ser recolhido. Mas como é essa lei? Não sei. Todo mundo diz que é de 1.600 e tal. Eu nunca vi a lei. Então, é a consciência que o cidadão tem que ele faz parte da vida social, que ele é decisivo. Isso não tem. O brasileiro não tem isso. Está tendo todo o movimento agora pela reforma política de entidades como o AB, CNBB, CONTAG, que fizeram uma coalizão democrática. Fale um pouco até que ponto isso é importante. Qual é a importância disso nesse contexto de hoje? Novável. Quer dizer, os setores progressistas, como se chama geralmente, estão querendo organizar a maioria deserdada para ela se fazer representar. Louvável e tal. Agora eu vejo estruturalmente dois problemas. Primeira coisa é pensar que o mundo vai mudar pela lei. É um problema. E segundo, depois, é culpar a lei pelo mundo. Ou seja, a lei que protege o menor supostamente é a razão da violência. Se imaginar, porque o menor está protegido, então ele acha que tem o direito a ser criminoso. E não é. Imputaram aos adolescentes uma coisa que eles não são nem capazes de fazer. Então, tanto resolver tudo pela lei, se todas as coisas boas que se põem na lei no Brasil virassem realidade, nós estaríamos salvos todos. E não culpar também a lei que beneficia como razão da tragédia. Está vendo? Se fosse autoritário, se encarcerasse aos cinco anos de idade, teria disciplina? Não teria. Eu acredito em envolvimento. É como na escola. Porque hoje que o menino é rebelde, não sei o que, é porque a escola é chata, incompetente. E as pessoas pedem repressão na escola e não envolvimento. Você tem que envolver. Ah, você não quer estudar? Vai para a sua casa. Uma lei de iniciativa popular. Qual é a importância, no caso, ou característica? Eu acho que é importante o que eu digo. Agora, não confiar num país como esse, a lei boa vira o algoz, ou a explicação do infortúnio daqui a uns meses. Por quê? Se imagina que a lei produz o mundo. Ela não produz. Ela é uma forma de ajustar o mundo. De dizer, a nossa utopia é essa. Nós vamos dar educação de qualidade a todos, dar creche ao pós-doutor. Lindo. Está na lei. Agora, construir isso. E é preciso dizer assim, bom, a lei no Brasil é a nossa intenção. É o nosso desejo. Não é uma descrição do mundo. É o nosso desejo. Nosso desejo é que o cidadão participe, seja ouvido, levado em conta e tal. Agora, é dizer assim, depois que isto posto na lei, começa a luta principal pela concretização disso. O mundo pode ir contra a lei. A lei pode ser iníqua. Foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, no terceiro encontro nacional de meninos e meninas de rua em Brasília, o mote era esse. A lei está aí, só falta cumprir. A lei de iniciativa popular. Lúcio, fala um pouco. Olha, eu acho que o Brasil é um país muito grande, 8 milhões de quilômetros quadrados. É um país com muita gente, 200 milhões de habitantes. É um país com uma história caótica, e é uma história brutal, sangrenta. Basta lembrar que a cabanagem, se ocorresse hoje, teria 2 milhões de mortos, que não aparecem na maioria dos livros de história. Uns 4 anos atrás, uma criança de 12 anos decapitou uma outra criança de 8 anos em Novo Progresso. E eu fiquei chocado com isso, consegui falar para o telefone com a criança. Como é que, tecnicamente, ela consegue decapitar? Uma criança de 12 anos consegue decapitar. Eu, na minha idade, sou incapaz. Tecnicamente, não sei como fazer uma coisa dessa. Não tenho agressividade. Não foi, por acaso, em Novo Progresso. Um dos municípios mais violentos que existe no Pará, que é um dos estados mais violentos do Brasil. Eu estava observando o que o Romero estava raciocinando sobre o adolescente, o menor adolescente. Eu acho o seguinte, Romero. Adolescente está matando adolescente. Adolescente está cada vez mais sendo criminoso. Não é na mesma proporção, mas está criminoso. O adolescente é morto porque ele, como adolescente, faz determinados crimes que a polícia não pode matar na hora e mata em seguida. Mata com a maioridade. Então, é uma situação muito complicada. Eu acho que a questão central, como o Romero falou em relação à lei, não é a maioridade ou a menoridade. Pode ser maioridade, pode não ter maioridade nenhuma, como na Inglaterra, nos Estados Unidos, não tem. Pode ser uma maioridade de 30 anos, não interessa. O problema é o crime. O problema é a belicosidade. O problema é a consciência de quem pratica um crime. E determinados crimes têm que ser punidos, independentemente da idade. E o Brasil está ficando um país tão brutal, tão violento, tão violento, que o arcabouço teórico e as boas intenções são um bom caminho para o inferno. Então, o Brasil real, ele assusta muito mais do que o Brasil organizado, do que o Brasil representado, do que o Brasil legitimado. O Brasil está saindo dos limites, completamente dos limites. A gente vai ver o seguinte, nunca entrou tanto dinheiro no Brasil. Nunca circulou tanto dinheiro. Desde que o Pedro Vasca Minha escreveu a carta, disseram, não, a corrupção começou aí porque ele pediu para o Gerro ter o emprego do rei. Não, ele não pediu. Isso é uma informação errada, que, aliás, é o comum no Brasil. A gente tem pouca exatidão. A gente não preza a exatidão. Não, ele pediu para ele não ser degredado. A mentira maior foi que ele disse que aqui, se plantando tudo, ele não viu nada. Por que ele disse isso? Porque ele queria que a frota prosseguisse até as índias, que era o que ele queria. Então, eu acho que um grande compromisso que se tem, aqueles que comem três vezes por dia e podem usar a cabeça como instrumento de trabalho, é dar ao povo a informação exata e dar ao povo a realidade. Colocar, tirar essa misancene, essa cobertura de chocolate, essa máscara que o Brasil tem de que é um país civilizado. O Brasil é um país incivilizado. Arcaico. É brutal. A injustiça, a desigualdade. Às vezes, a gente vê o seguinte, eu estive na vila da Amazônia da Icome, lá em Nova Paga, na exploração do manganês. Eu achei aquilo horrível, porque é tudo estratificado. O staff, o intermediário e o primário. Carajás é muito pior. Cinco décadas depois. É muito pior. Então, parece que a gente anda contra o sentido da história. A gente não anda caminhando com a história para frente, a gente anda caminhando com a história para trás. Porque a gente renova as causas do atraso e da submissão. Lúcio Romero. Luz no fim do túnel. É bom sair da frente que o trem está vindo com tudo. O trem da Vale? Pular que o trem está vindo com tudo. Eu sou otimista. O povo brasileiro tem um talento surpreendente. O povo amazônico, por exemplo, entra e sai dos ciclos econômicos e preserva uma reserva técnica de saberes e tal. O anil saiu do circuito do capitalismo internacional lá no século XVIII, começo de XIX. As populações rurais fazem hoje remédio para doenças gastrointestinais com anil. Aqui em vários pontos da Amazônia. Então, mesmo que ele sai do circuito, o povo, na sua sabedoria surpreendente, constrói alternativas que ninguém sabe. Nem a academia, não sei por acidente. Então, eu acho o seguinte, que tem um talento. Eu quero que hoje a política seja pensada como um fenômeno no qual não existem fatos, só existem interpretações. Não há o fato na política, existe aversão. E essa é a questão. Nós precisamos dotar o povo dessa capacidade de distinguir o fato da aversão. E que o mundo real é o mundo da aversão. Esse mundo difícil de desfetichizar. Olha, professor, desculpa, eu, por atavismo, sou jornalista, para mim, sem fato, não existe jornalismo. Ah, sim. Então, o fato existe. Existe. Eu coloco o fato e a aversão. E como chega. O problema é como filtra. Como entra na consciência do homem simples do povo. O fato é o fato. O cara está vivendo mal. Não adianta dizer que... Para o jornalista honrado, sim. Para o cientista honrado, sim. Tem que pegar o fato. Agora, para o dono do veículo, não. Mas aí é criticar o poder. Eu acho que o problema é que a mídia fracassou. A imprensa está fracassando. A imprensa e a justiça. A justiça. Eu sou otimista, tanto que eu continuo. Você tem séculos de jornalismo. Eu ia te perguntar isso, Luiz. Você é um pessimista? Não, eu sou otimista. Acho que é importante isso. Mas o Bertolt Brecht dizia, num poema maravilhoso, que ingênuo é aquele que não recebeu ainda a última notícia. Eu sou otimista, mas não sou ingênuo. A ingenuidade é uma prova de insensibilidade. Eu sou sensível ao meu tempo, às pessoas que estão junto comigo. E por isso eu acredito no futuro. Isso caberia um programa sobre a mídia, o papel da mídia nessa história toda. E nós estamos, infelizmente, terminando esse nosso programa de hoje. Gostaria, telegraficamente, umas palavras de encerramento do Lúcio e do Romero. Bom, eu há décadas encontro com o Padre Bruno para debater, com o Romero para debater, e nós continuamos debatendo. Eu espero que a gente continue debatendo. Com certeza. Otimista, eu acredito, na nossa capacidade de superar crises, momentos de perplexidade e tal. O país tem um potencial. E eu acho que a criatividade de negros, índios, caboclos, quilombolas, pobres, e de alguns intelectuais de boa fé, alguns jornalistas de boa fé, etc., pode. Contra a maré, a gente pode construir a calmaria. Nós estamos profundamente agradecidos pela contribuição de vocês, por vocês estarem aqui conosco. E agradecidos também por todos aqueles que estão assistindo esse programa e esperando que isso possa ajudar a adquirir cada vez mais consciência de cidadania. Nesse sentido, muito obrigado a todos. Encerramos mais um programa do Pensando Bem. Obrigado. Obrigado.